Alô os meninos, beleza? Começando aí mais um vídeo pra vocês Faz tempo que a gente não faz esse quadro, né? Melório doido, respondendo as perguntas Então vamos lá Selecionamos aqui as 10 melhores perguntas Que vocês mandaram lá no Instagram do canal Beleza? O Instagram do canal tá aparecendo aí na tela pra vocês Mano, tem um mosquito aqui que tá me perseguindo O Instagram do canal tá aparecendo aí na tela pra vocês Segue lá, beleza? E um trabalho de qualidade igual esse aqui, ó Vinícius Zácar Tá aparecendo aí pra vocês Contar da celaria dele também, beleza? João Guilherme perguntou assim, ó Qual foi sua maior dificuldade quando começou a montar? Mano, minha maior dificuldade foi uma oportunidade de treino E uma orientação, beleza? Foi minha maior dificuldade Porque Diferente da maior parte das pessoas que montam em boi Eu não cresci no meio disso aqui Eu não nasci no meio disso aqui Não nasci no meio de pinhol de rodeio Minha família sempre foi pecuarista Mas de mexer com rodeio Não tinha ninguém Entendeu? Na geração que eu tô Então aí foi mais difícil Vaqueiro109 Perguntou assim Quanto custa pra montar uma arena de rodeio na fazenda? Ô, abraço aí pra você, véi É o seguinte A arena de rodeio Depende de quanto que você pode desembolsar Entendeu? Se você vai querer fazer ela com iluminação noturno Você vai querer fazer ela com Como é que fala? Com cobertura Entendeu? A grossura de cano que você quer fazer Mas pra todos Encargos, querendo ou não Eu acabei pagando Pros outros fazerem a arena Entendeu? Na época era DW Arenas e Bretz Agora é WM Arenas e Bretz Parece que o Indião pegou Vendeu lá Não sei que rolo que ele fez Uma parceria lá com o rapaz E aí eles pegaram Mudaram o nome da empresa lá Só que tipo assim Vai da tua loucura, véi Porque se você for no ferro velho Comprar os ferros Tem vídeo do Carlos Jordan Ensinando isso e tal Aí vai do tempo que você Que você tem disponível Entendeu? Se você tem uma pessoa Que solda pra você Se você for soldar Se você for Comprar os ferros Você for fazer tudo Lógico que vai sair Pelo menos metade do preço Agora uma arena boa Arena boa Que eu tava vendo lá Que a WM tá vendendo Vai sair na faixa De uns Sete mil Entendeu? Só que aí os canos É fino Se você for fazer um negócio Mais arrojado mesmo Pra aguentar marruco Você vai precisar De uns canos mais grossos Pelo menos até nos bretes Tá bom? Aí vai ser uns canos De duas e meia Três polegadas E Cada brete Desse aí Vai sair uns Dois Quinhentos Quase três contas Se não sair mais de três contas Do jeito que as coisas Estão valorizadas Robertinho 3442 Perguntou assim Como você se tornou Youtuber? Irmão Tipo assim Sempre fiz academia Minha vida inteira Desde os meus Treze anos de idade Eu faço academia Ainda faço Pra quem vai perguntar Aí no vídeo Continuo treinando Musculação normal Não Não me deixam mais duro Tá bom? Acontece que é uma coisa Que eu gosto É uma atividade física Que eu gosto Se você for lá E treinar Treinamento funcional For lá Fazer Crossfit For lá Fazer uma luta Mano Isso aí com certeza Qualquer uma dessas coisas Vai te ajudar A montar em boi Tá? Mas a mãe de todos os esportes É a musculação E seria sim Interessante Você ter um trabalho Não pra hipertrofia Mas um trabalho Pra manutenção E preparação física Pra você montar em toros É um trabalho diferente Você vai puxar ferro Só que aí é um trabalho Mais focado Pra montar em toros Beleza? Explicado isso Agora eu posso contar a história Sem ninguém falar bosta O que que acontece? Eu tinha um Eu sempre fiz musculação E tal E aí eu comecei a fazer Faculdade de educação física Quando eu comecei A fazer faculdade As pessoas começaram A fazer muita pergunta Pra mim As pessoas que estavam em volta Sabe? Tipo Ah, como é que funciona a dieta Como é que funciona isso Como é que funciona aquilo Eu falei Mano Eu vou criar um canal No YouTube aqui E boa Peguei Criei meu outro canal No YouTube lá E tal Só que aí o canal Não vingou Passaram-se 3 anos Peguei E criei esse canal aqui Porque eu Tava começando a montar em boi E eu vi que ninguém Tava gravando Tipo Como apertar uma corda Como engatar uma espora Na corda Como engatar uma espora Na bota Ninguém tava gravando Conteúdo Pra poder ajudar Quem quer começar E eu tava começando E eu não sabia nada Mano Não sabia nem apertar Uma corda no boi Não sabia regular Uma corda no boi Entendeu? Não sabia fazer o nó Da barrigueira Pra você ter uma ideia E aí eu procurando Dica Pra tentar melhorar Pra tentar começar Não achar Não achava Quem desse essas dicas Então eu falei Meu Eu vou criar um outro canal No YouTube Continuei tocando Os dois canais No YouTube Só que aí Esse aqui cresceu De forma estrondosa Acabou que eu Apaguei o outro canal Entendeu? Eu continuo com a conta Do outro canal Tenho lá os inscritos Do outro canal Só que não tem vídeo Você vai lá Não tem vídeo Entendeu? Foi assim que eu me tornei Muita pergunta De gente Que fica em volta Da gente Convivendo com a gente E deu certo Graças a Deus E ao ver o conhecimento De vocês Muito obrigado A todo mundo Que vem se inscrever No canal Por falar nisso Se você não deixou O like Deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza? Vinicius Jesus Perguntou assim Qual as suas metas Pra 2020 Mas não sabe Pra Fabio Compadio Tamo junto O Vinicius é meu vizinho Aqui Mora cheio de aqui em casa Um abraço Tamo junto E pra todas as pessoas Boa que mora Aqui no nosso bairro Um abraço Também Tamo junto Mano As metas pra 2020 É Se Deus Continuar abençoando Muito rodeio Buscar a Deus Cada vez mais Continuar as mesmas metas Tá ligado? Treino Dieta Descanso Competição E Igreja E é isso Basicamente A mesma coisa A mesma vida Só que ver Se arrastam uns preminhos Esse ano Que 2019 Foi pesado pra nós Foi bom No meio do ano Mas No começo E no final do ano Teve muita aprovação Rapaz Olha quem puder Tá fazendo umas orações E faz umas rezas fortes Aí pra nós Pra ajudar nós Porque Tá fácil pra ninguém Mas aqui também Não foi fácil não O Gianlucas Perguntou assim Gianlucas 8247 O Instagram dele Já pensou em montar Nos Estados Unidos? Rapaz É um sonho Que todo mundo tem Com certeza Com certeza Se tiver uma oportunidade Tô vazando pra lá Não penso duas vezes Anthony Libanio Perguntou assim Pensa em domar Algum boi? Eu penso sim Só que doma Cara Você tá mexendo com doma Você tem que ter Um certo tempo livre Entendeu? Aquele animal Você tem que tá Basicamente convivendo com ele Igual eu fazia com flagelo Na época eu não tinha Boi de rodeio Na época eu não tinha arena Não pegava tanto evento Tinha vez que passava um mês Sem montar em boi Hoje em dia é Graças a Deus Deus iluminando aí A gente fica uma semana Sem montar em boi Sem ficar Enfim Aí o que acontece Você tem que tá Meio disponível pro animal Entendeu? Você tem que tá lambendo O animal toda hora ali Tem que tá mexendo com o animal Toda hora e tal E aí não vinga mano Porque Vamos supor Eu pego um rodeio aí Ah vou pra Minas Gerais Vou parar na Fico lá Dois Três Quatro dias Às vezes tem que ficar Cinco dias Entendeu? E aí eu não sei Quando que eu volto mano E aí eu vou ficar Dando trabalho pra minha família Já tem os bois de rodeio Pra cuidar Mas os bois de rodeio É o seguinte Vai lá Põe Põe a ração no coxo E pronto Entendeu? Põe o sal no coxo E pronto Vê se ninguém tá machucado E pronto Quando eu voltar A gente desembucha Muito e pronto Acabou O animal de doma não Você tem que tá Mexendo com ele Constantemente Tal Tal É Não vai combinar Com a rotina do rodeio O C Camargo 0.8 Ele perguntou assim Qual o tipo de espora Pra gente que tem perna grande Mano Isso daí vai do teu estilo De montaria Se você monta com o pé Com a ponta do pé mais fechada Se você monta mais no joelho Se você monta com a ponta do pé aberto Mas usando bem o joelho Isso aí vai do teu estilo De montaria Entendeu? Vai da sua adaptação também É difícil falar assim Pra você Comprar E ir testando Diversos tipos de De espora Porque o que acontece É o seguinte Cada espora aí Cada parte de espora Vai ser um 100 150 reais Então se você Puder tá testando Com a espora de amigo Pra você ver Qual o estilo Que você se adapta mais É uma coisa muito particular Cara É uma coisa muito particular A espora do peão É mais ou menos Igual o fuzil do militar Cada um tem o seu E tem que tomar conta E morrer com ele O Matheus O Matheus Underline Silva 76 Perguntou assim É Braga O que te motivou A ser peão de boi E como foi Aconteceu tudo Desde lá Acho que desde o começo Ele quis dizer aqui Mas Não tá dando pra ver Toda a pergunta No print O que te motivou O que que motivou A ser peão de boi Rapaz É uma loucura interna Nossa aí Cada um nasce Por uma coisa E eu nasci Com esse espírito Meio infante Meu aí Meio guerreiro É Fã de militarismo Fã dessas Esporte radical E querendo ou não Minha mãe sempre colocava E eu pra assistir Rodeio Quando eu era criança Rapaz E eu Desde de pequenininho Falava Nossa Quero ser peão de boi Quero ser peão de rodeio Quero ser peão de boi Aí Depois na adolescência Deu uma Apartada Desse sonho E tal Fiz outras coisas Da minha vida Outros esportes Da minha vida Até que Peguei e falei Mano Eu não tô feliz Entendeu Um momento de tristeza Lá na minha vida Falei Mano Eu não tô feliz Eu tenho que correr Atrás do meu sonho De infância Pra ver se eu vou ser feliz E dito e feito Graças a Deus Tá Tá fluindo O PP Z S Underline Perguntou assim Pensa em desistir De ser peão E virar tropeiro Rapaz Quando a gente vai pro rodeio Que a gente começa a cair de muito boi Os pensamentos Dá uma balada Assim Mas esse negócio De virar tropeiro Rapaz O negócio é o seguinte Deixa eu te explicar É Meu sonho sempre foi Montar em boi Tá mexendo com o gado Me faz feliz Porém Não me completa Como estar montando Em touros O Jefferson 6495 Falou assim Quando tudo começou A montar em touros Qual foi a sensação A sensação foi de Nossa cara Será que eu vou morrer Essa foi a sensação Entendeu A mistura de Vontade de vencer Com A morte tá por perto O negócio assim Entendeu E como foi a primeira montaria A primeira montaria Eu coloquei 7.2 No touro Fumaça Do alemão De Yandeara E Foi num torneio O boi Basicamente Ele Saiu correndo pra frente Chegou no final No meio da arena Lá Ele bateu O rodou pra direita Eu não tinha noção De nada Sabia nem Que tava fazendo No touro Peguei E fui seguindo As instruções Lá dos caras Lá Que tava Que eu conheci Lá no rodeio Lá O Bruno José De Monte Aprazível Basicamente Eu conheci ele Lá no rodeio Na mesma hora Que eu ia montar No touro Rapaz Eu não tinha nem trás Não tinha corda Não tinha nada Ele falou Vai pegando emprestado As meninas E tal Não sei o que Foi lá Apertou a corda No lugar certo Pra mim Peguei e montei No touro 7.2 Eu falei Nossa É isso mesmo Já saí de lá Achando que Nossa Você é uma Estrela do rodeio Nunca montei no boi 7.2 Nossa Fui quase os oito Mas aí Você vai Você começa a montar Você começa a trilhar Um caminho Na tua vida Assim Que Você vê que Não é só rosa Tá ligado Tipo É um caminho Que te faz feliz Tem as glórias E tal Só que é muito Dificultoso Também A gente passa Muita humilhação Tem hora Tem hora Que gasta dinheiro Da onde não tem Entendeu Tira dinheiro Da onde não Podia tirar Pra colocar no rodeio Tem muitos momentos Assim Sabe Que De dificuldade Mesmo De tristeza Mesmo Sabe Não sei Num rodeio Às vezes Não ter um dinheiro Graças a Deus Eu sempre fui com o dinheiro contado Quando eu vou pra fora Mas Eu vejo muito espião Aí Que não tem de onde tirar o dinheiro Rapaz Os caras vão lá Pro alojamento Lá Passa fome Rapaz Passa fome mesmo Às vezes não passa fome Porque Todo mundo se socorre Ali Um ajuda Ou outro Entendeu No alojamento Dos pião Junta todo mundo lá Cada um dá Dá o que pode Um dá 2 real Outro dá 5 Outro dá 10 Outro dá Dá 20 Compram uns guaraná Um pão com mortadela Lá E vai enganar na fome Entendeu Mas Assim É gostoso Porque a gente faz o que ama Só que As condições Podia ser melhor As condições Hoje Pro pião No Brasil Podia ser melhor Entendeu Já foi melhor Tá piorando Mas eu tenho fé Que 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 essa galera Nova Que tá vindo aí Galera que tá vindo aí Tipo Mais depois de mim Assim Galera que tá na minha geração Que tá montando agora Eu tenho Eu tenho fé nessa galera Porque a gente Tá vendo a desvalorização Do que a gente ama Né Então eu tenho fé nisso Entendeu E é por isso Que eu não desisto Do canal Eu acho que Às vezes Mostrando essa dificuldade Mostrando essa realidade Que acontece aí Nos bastidores As pessoas Podem tá vendo E tá querendo fazer diferente Porque Assim como existe Pessoa que vem Só pra tirar Do Dinheiro Do rodeio Existe aquelas Que quer Que quer fazer O negócio dar certo Então a gente tem Que acreditar Nessas pessoas Que quer fazer dar certo Entendeu Então é isso aí galera Muito obrigado A todo mundo Que vinha se inscrever No canal Desculpa o desabafo Fica todo mundo Com Deus aí E Logo mais A gente vai tá fazendo Mais um vídeo De pergunta e resposta Se a sua Sua pergunta Não recebeu Resposta Nesse momento Não fica chateado Não fica preocupado Cara É Bastante gente Graças a Deus Enviou perguntas Tá Mas não fica chateado Não fica magoado Segue a gente No Instagram Fica de olho Lá nas publicações Que logo logo A gente vai tá gravando Mais vídeo assim Beleza Tamo de volta Com o Nelore 2 Abraço Tamo junto Tchau mesmo